Quero chamar o Michel, ele vai falar de navio de cruzeiros, o Michel deve estar trabalhando com o Bruno e a gente vai aí, aí meu querido, qual é a informação? Bom, qual é o detalhe, a informação eu já falei, né? Bom dia pra você. Olá Tony, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta sexta-feira. Olha só Tony, notícia boa aqui pra cidade de Paranaguá e pro litoral do estado. Faltam menos de duas semanas para estrear então a temporada de cruzeiros que vão sair aqui da cidade de Paranaguá. Por isso nós estamos aqui no porto da cidade, vamos falar agora com o André Pioli, ele que é o diretor empresarial aqui da Portos do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre a importância disso que está acontecendo aqui na cidade de Paranaguá, que não apenas vai trazer todos esses recursos, movimentar a economia aqui da cidade, mas também do litoral como um todo. André, pra gente começar essa nossa conversa, primeiramente, como que a Portos do Paraná se prepara, faltam menos de duas semanas então para Paranaguá de fato entrar na rota dos cruzeiros aqui do nosso país. Bom dia pra você. Michel, bom dia pra você, bom dia Tony Lagos, estava escutando aqui ele falando, tenho certeza que ele está louco para passear no navio de passageiro também, esse dinheiro todo que ganha aí na TVCI, vai comprar um pacote e vai passear também com a família. O preparativo, faltam 11 dias para o primeiro navio chegar e os preparativos estão numa intensidade muito grande. A prefeitura muito dedicada junto com a secretária Maria, o prefeito Marcelo, trabalhando junto com os portos do Paraná e com o governo do estado do Paraná para poder bem atender esses passageiros todos que por aqui passarão. e que eu tenho certeza serão bem atendidos e levarão de Paranaguá, do litoral do Paraná, uma boa experiência, uma boa experiência da nossa gastronomia, das nossas belezas naturais, da nossa população, do encanto e do acolhimento que terão aqui. Então os preparativos estão todos em ordem e estamos numa ansiedade muito grande e felizes por tudo que já está acontecendo. São muitos empregos que já estão sendo gerados provindo dessa nova fonte econômica que a gente vai ter, que é o desenvolvimento do turismo na nossa região. E olha só, Tony, que legal, e amigos também que nos acompanham. A gente tem alguns dados aqui a respeito dessa temporada de cruzeiros, que começa agora em dezembro e vai até março do ano que vem, março de 2024. Vão trazer, então, cerca de 40 mil turistas aqui para a nossa região. Há uma expectativa ali de 20 milhões de reais que serão injetados diretamente aqui também no litoral do estado e serão 16 paradas de dois navios no porto de Paranaguá durante, então, a temporada, trazendo aí, como eu disse, cerca de 40 mil turistas à região. É muita gente, né, André, que vai conhecer o litoral do estado, que vai conhecer a cidade de Paranaguá, que entra agora nessa rota e se afirma cada vez mais como uma cidade turística. Com certeza. Tenho certeza que essas pessoas todas serão bem atendidas. A estrutura que o governo do estado está dando de segurança, de saúde, a prefeitura com todo o aparato municipal também, os portos do Paraná, nosso presidente Luiz Fernando Garcia está empenhado e dedicado nessa causa também. É uma superestrutura montada com um único objetivo. Esse objetivo é fazer com que a cidade de Paranaguá e as cidades do litoral possam desenvolver o setor do turismo para gerar emprego e renda para a nossa população, que eu tenho certeza vai ganhar muito com toda essa movimentação que vai acontecer. Afinal de contas, as pessoas que estarão chegando aqui, elas vão precisar de hotel, elas vão precisar ir em uma farmácia, ir em um supermercado, elas vão nas lojas, elas vão comprar um artesanato, elas vão se abastecer da nossa cultura, do fandango, da nossa gastronomia, com o nosso barreado. E eu tenho certeza que será um sucesso e que vai entrar na rota definitivamente dos cruzeiros marítimos aqui do sul, do Brasil, do Brasil todo e mundial também. E você, como um dos cabeças de todo esse projeto também, André, tem acompanhado muito de perto esses navios que vão passar aqui por Paranaguá, está muito ansioso? Muito ansioso, esperando o dia 1º, correndo na organização de tudo aqui. E eu tenho certeza que o melhor vai ser feito para essa população sair daqui encantada. E principalmente para a nossa população do litoral ter uma nova oportunidade, que é isso que a gente vem buscando há muitos e muitos anos. Isso aí, muito obrigado, André Pioli, viu, Tony? Conversei então com o André Pioli, o diretor empresarial da Portos do Paraná. Então, faltam menos de duas semanas para navios de passageiros passarem aqui pelo Porto de Paranaguá, trazendo turista, trazendo também renda aqui para a nossa região. Projeto muito bacana que sai do papel e está bem próximo de ser realizado, Tony. Muito bem, ótima notícia, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Michel, obrigado, Pioli. Está aí, é aquilo que eu tenho dito, agora cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um fazer a sua parte, comércio vai ganhar, todo mundo vai ganhar, mas a cidade tem que estar bonita.